Estamos aqui diante do goleiro França, grandes defesas, vitória na penalidade e o Sajoa continua na competição, França? Continua, graças a Deus aí, eu consegui catar o primeiro pênalti, nós já tínhamos feito, aí tranquilizou para nós converter os outros. E no último, o jogador deles chutou para fora e graças a Deus foi uma abençoada e saímos com a vitória e a classificação. Foi uma grande partida, né? Em algum momento você que acompanhava lá do gol, você percebia que a sua equipe estava superou em campo e deveria mesmo sair com a vitória? Então, o nosso time jogou bem, o nosso time jogou bem. Assim, na hora que nós começamos a jogar pela linha de fundo, o jogo abriu e conseguimos fazer os dois gols que nós precisávamos. Mas se nós tivéssemos feito jogada mais pela linha de fundo, eu acho que não precisaria ter passado esse sufoco. É, final de partida, praticamente nem sabe ainda quem vai pegar, mas se a equipe do Sajoa continuar nesse mesmo ritmo, praticamente chegará até a final, França? Se Deus quiser, o nosso objetivo é esse, o nosso objetivo é levantar o caneco e consagrar o Sajoa com esse tiro, da cidade aí. E nós temos, o elenco nós temos, o elenco é forte. O elenco é forte e estamos entrosando, confiança. Agora, se Deus quiser, é trabalhar para o próximo jogo e nós sair com a vitória. Está aí as palavras do goleiro da equipe do Sajoa, que defendeu os pênaltis, conseguiu a classificação, grande partida, parabéns a você, todo o elenco. E vamos esperar aí que o Sajoa volte com essa grande apresentação em campo. Muito obrigado aí também, um bom final de semana aí, um bom feriado e agora é só oferta. Tá bom, parabéns a você e boa prática esportiva no Campeonato Amador de São José dos Campos. É, não, eu agradeço também. Eu não recebo, mas quando eu entro eu sou um profissional, é igual eu estar defendendo um Corinthians, um São Paulo, eu me sinto um profissional ali dentro, valeu mesmo. Tá aí, obrigado, França, pela participação no Esporte Vale. De nada.